Salve galera, estamos de volta a mais um vídeo aqui desse canal jogando o incrível jogo Valorant. Nosso canal está crescendo aí, estamos rumo a 1k de seguidores. Você que não é inscrito já sabe né, não preciso pedir, ativa o sininho de notificações e dá aquele like maroto aqui. Quero saber nos comentários a sua opinião o que é que você está achando desse jogo incrível Valorant. Então chega de conversa e vamos ao vídeo, bora lá? Bora B B Aqui é B, ah não aqui é A. Hehehe o cego A gente tem que ganhar as 6 primeiras partidas, ganhando as 6 primeiras, as outras nós dá um jeito. Levei um Um eu levei Tá bem ai ó Tem outro lá em cima ó Ah não atrás Atrás, atrás, atrás Levei Um Eita Cadê? Eu levei Matou? Matou não? Sim Não, o de trás eu levei Tem outro lá Mas aqui tem outro Vamos, vamos, vamos Ah então chegou outro Esse é um mínimo Levei de novo Não, o cara já está com o escopeta já Mas eu peguei a primeira coisa que eu fiz Hehehe Tô nem ai, tem mais alguém? Tem só mais né O escopeta é roubada mano É um tiro e um adeus Acho que ele vai vir não Tô até vendo isso aqui ficar à frente do CS Ei Paulo, bora jogar a escada Parece o CS com o estilo Fortnite Tava a fakear o outro Melhor isso pra tu Eu matei Traga essa carinha bonita Felipe Valeu Paulo Que que tá sentindo bicho? Tá fraco? Cara, nos primeiros dias Vai 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 Lutem É Passa ainda vai pra B Mas a febre já passou Que mais tem mesmo Só fica atento Só fica atento Porque Depois que passa Tipo tudo isso Então Ainda pode apresentar depois A minhada Ficada mesmo O que eu acho engraçado é o pessoal da família do Guilherme, na moral. Ontem mesmo o Guilherme tava comentando que a mãe, a gente tava com coronavírus E a mãe decidiu ir dormir lá com ela, é, o Guilherme tava falando, sério, não, mas é porque a mãe já teve, mas aí o pessoal fala, ah, mas não vai ter de novo, mano, arrisca. Tá leve mesmo, agete. Quero te ver correndo pra cima dos otários. Você pode perder o coronavírus, mas não significa que você vai ficar imune aí. Mano, só não fala, só não fala o nome completo, você vê que eu tô gravando pro YouTube, senão ele vai me dar banho. Ah, tá. Ah, você tá gravando, ah, mano, qualquer coisa que você botar, você vira. Não, é, é, a palavra. Ah, assessor pro... É, eu sei que eu tinha pego o negócio. Mas vai, vai mesmo. Eu chegando, tem um AFK, viu? Isso, animal, me segue a mim mesmo. Tô vindo na esquerda. Ah! Sua missão não acabou. Obrigado. Algo no chão. Caralho, agora eu morro. De nada, vamos. Na moral, você morreu. Bota, bota aqui, bota aqui. Eu vi o inimigo. Eita. É bem, encanta. É o último jogador. Nossa! É que essa é o inimigo, cara. Planta, implanta. Ah, tem um vivo. Ah, morreu. Nossa, mano. Era pra ter ficado comigo, é assim, muito. Não, cara. Vamos pra B. B, 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 B. Eu ainda ressuscitei um, mas enfim, né? Fim minha parte. É, eu batei um ainda. Levei três. Mas você só ressuscitou um. É, então. Um lag monstro. Vamos caçar. Nunca mais. Vai, plantada. Barreira criada. Tem outro. Lá atrás. Mais atrás. Lá atrás. Você não ficou bem. Bebei. Boa, boa, boa. E o pai tá jogando como? Um demonho. Um demonho. Um demonho. Ah, o B, ah, o B, ah, o B. Vai, reta, menino. Vai de reta. Espera aí, rapaz. Deixa eu jogar e tu entra. Uhum. E aí, irmão, beleza? Caramba. Caramba, tem um cara do lado ali. Para trás da gente. Para trás da gente aí, ó. O importante é plantar logo. Depois nós cuida deles. Vai, plantada. Por aqui ninguém entra. Vem todo mundo pra cá. Eu fechei um lado. Olha isso. Eu tava marcando ali. Vem atrás. Vem atrás. Vem atrás. Tá no muro? Vem atrás da gente. Cuidado aí. Por aqui entra pra cá. Um aí. Último jogador vivo. Já falei. Fica aqui. Mano, eu tava marcando lá em cima. Aí o cara... GG. Problema deles. Nossa. Tamo quase. Tamo quase. 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 Quase ganhando. Falta o quê? Nada, né? Já vei isso, amor. É isso aí, amor. Amiga assim. Não existe fuga. Na frente. Na frente, na frente. Aqui, ó. Tem um aqui. Fecha a porta. Fecha a porta. Continuem nesse caminho. Seguida. É virtuoso. É mesmo, né? Terminaram aí? Terminaram aí. Ah? Falta muito. Tama aí. Aguenta aí. Estamos precisando de você que cai uns animais, pelo amor de Deus. Caralho, essa dinapinha é boa mesmo. Faltando um canal no YouTube, macho. Vamos encurralar. Ele é RPD. Joga, joga. Encontrei. Isso, me segue. Oponente morto. Que mal. Nossa, eu joguei lá na PQP. Na moral, você morreu. Quem morreu? Quem morreu? Destranquei-me. Sua missão não acabou. Peguei outro cavado uma copa mais funda. Não dava não, tinha que atirar. Não dava pra regenerar não. Se eu tivesse regenerado ali... Que chato. Os caras já estão espertos lá, tá ligado, né? A gente faz o... O inverso. O famoso... Que vai pra um lado e vai... É, os caras já estão espertos lá, então... Tanto é que eles estão indo por trás, você viu? Uhum. Bora nessa! Pé na tábua! Cala a boca. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu nada, tem ninguém aqui não. Estão todos lados estão falando. Vai na minha... Vai na minha que se esse lado. Aqui, ó... Vem todo mundo pra cá. Eu vou tacar um muro aqui. Fechei aqui, se eles atirarem ali Tu pula aí, viu? Amora, qualquer coisa tu pula aqui pra dentro Mano, o cara tá só a bela de vida Aqui, aqui comigo Nossa velho, ela tá com uma alta rambão Tem habilidade não? Ganhamos ainda, tá bom Verdade Vai do outro lado agora Essas falas é engraçado Vou pegar a Ramon daquela malgenta Ah, tá de sacanagem, né? Quer dar o endereço também? Como é que bota? Aperta pra falar aí Tá vindo? Estão aqui Não Inimigo abatido Ela tá lá Fecha a porta É, aqui é assim Isso animal, me cega Mas não foi eu não Matou a rumba Nossa, é imorrível É imorrível o cara, velho Boa Você viu, velho, o tanto de tiro que ele pegou? Mas morreu Tem colete level 8 aqui? Sabia não Outro lado Outro lado Bebe, bebe, bebe Do outro lado Tanto faz Tanto faz Os caras vão perder mesmo Tô nem aí Tudo bem, Amora? Ela não fala, ela é muda Nossa, tem Nossa, assim Deu um dedo no cara Ele não morreu Tá baixadinho Tá baixadinho Ó lá, ó Bem aí, bem aí mesmo Na esquerda Tô com a Spike O foda O foda é O foda na partida É que se a gente morrer Já era Isso aqui faz o que? Vou pra arma Ah, é o lugar mais fácil Que a gente tranca tudo lá E fica só atirando em cima Mano, ela tem que morrer no lugar da gente Na moral Que a gente morre Ela não mata ninguém Não faz nada A gente Carregando um boot Só joga Só joga Nossa Rambão Morri de rambão Pega alguma coisa e vai Tem mais um Mira, mira, mira Último jogador vivo Falei, ó Desgraça tem que morrer A desgraça tem que morrer Última rodada deste tempo Você gasta a grana toda Ou dá ela pra mim Que aí é sucesso Bora pra mim Tem que dividir o time Todo mundo vai em dentro Todo mundo vai em dentro Vai embora Vai lá Vai lá Vai lá Sai daqui Alô, viola Continue esmagando o inimigo Joga Isso, me cega Inimigo avistado Não, mano Não tem como O cara tá abaixado Vai pelo meio Vai pelo meio Vai pelo meio Dá a volta nele Dá pra pegar ele na cabeça Olha lá Nossa Jesus Mas e aí O cara não morre não, é? As balas estavam pegando em cima Pô, estavam voando Vai implanta o bagulho Antes que a desgraça venha Tá vindo atrás Tá vindo por onde? Tá vindo por trás Tá vindo por trás Tá vindo por trás Aí mesmo Implanta bom, Badanga? Aperta quatro, velho No chão lá Segura Agora a culpa foi do mito Agora a culpa foi do mito Não vai dar tempo Se tivesse coisado ia dar tempo Vai ter que matar os caras Aí Mais mira, né? As balas não pegam, velho As balas não pegam Tem mais um lá Olha aí, ó Cagada Boa Agora eu vou te aplaudir Miserável Agora mereceu Demorou o fantasma aí Agora mereceu, viu? Ah, miserável Troca de lado A, B, A, B, A, B A ou B? Fica doido Vai dois pro A e dois pro B E vem aí Fica um no meio Quem avistar fala pro outro Vou tacar o gelo lá O Monster Tão vindo aqui Tão vindo aqui Juntos Ninguém aqui Ninguém aqui também No meio, no meio, no meio No meio, no meio Tão no A, Tão no A, Tão no A Tão no A Ah, geral A Matei Tem no meio Tem dois no meio Tem dois no meio Matei, não tem um outro pro meio Ah, mano Mano, quem foi que jogou esse gelinho? Meu amor de Deus Foi eu Boa Foi tu que me atrapalhou, eu fui matar o cara Eu fiquei lento Mas é melhor pra mirar, não? Não Não, mas eu ficar lento não, né? Ah Pô, mas o fora é que a culpa não é minha É do jogo que deixa o nosso time lento Era pra funcionar só neles, né? Aí eu morri por segundo, cara Fica um no meio Aí quem avistar vai Tá bom, pelo menos nós viemos A parede da sede estão indo abaixo Ah, vá Ninguém aqui, no A Ninguém no A, ninguém no A Inimigo avistado B, 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 B Só vamo Só vamo, só vamo, só vamo Vá lá, Spike Aí morri, vai desgraça Resta um inimigo Tá no B, tá no B, tá lá embaixo, tá lá embaixo Boa, boa, boa GG, easy Deixe que tentem passar por mim Será que eles vão vir bem do meu? Vou vir pra cá Só falta fazer Só falta mais uma, né, galera? Ah, ela comprou só um negócio Mais duas Mais duas, né? Boa Ninguém comigo? Tudo na Bora, bora Tão na, tô na Tem três lá na Então, né? Tem um dia eu morri Tem um dia eu morri Vejo o Spike Deu Spike Cação, inimigo Nossa Isso é a caixinha de som? Ah, qual a caixinha de som? Ah, tá lá Quem que tá vivo aqui comigo? Último jantar comigo É, tu não tem Aqui não, pai Aqui não, pai Eu sou a montanha Vou pegar até a Rambão agora Não quero nem saber Boa, velho Bora, Luqueza Última rodada Vai ser a segunda vitória A ou B A ou B Vamos B, vamos B Vai que eles É assim, gente Tiro num lugar Pode ir que eles estão tudo juntos Peguei, sua Tão aqui Tão aqui B, B É Tão na B Tão na B Me cega, morroia É o pinto aí Toda vez ele Tá miado Tá miado Jesus Pô, amor Teco, teco não Jesus Teco, teco não Senta o dedo, velho Boa, cara Tá de parabéns DGI Me respeita, por favor Bom, galera A gente vai ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Aqui desse canal Eu sou o Clay Vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Quero saber a sua opinião Nos comentários Até a próxima E fui